Bom dia, bom dia, bom dia, senhoras e senhores. Cheguei. Que beleza. Como é que estamos? Sejam todos e todos muito bem-vindos. Fala, Limeta. Fala, Gal. Dê boa na lagoa. Dê boa, dê boa. Vamos verá fazerá, né? Vamos, é, então. Não sei se eu vou ter tempo. Eu tenho umas três horas, eu acho, velho. Mas acho que dá. Se não der pra... Mano, é muita coisa esse jogo, Liminha. É muita coisa, cara. Mas eu acho que a gente tá no final, pô. Não é possível. Eu acho que esse jogo, ele tá perdendo um pouco a mão na... Tipo assim, quando começa uma parada nova, você tem que pegar muito recurso, tá ligado? Mas é que a gente também não tá pegando as paradas também. É, tem isso. Meus farmadores. Fala, BT. Por exemplo, eu fiz esse carrinho de mão de lutear, que já era pra ter feito faz tempo. É old. A gente nunca luteou com o carrinho de mão. É, então, velho. A gente vai ter que... Tem isso aí, velho. Nesse episódio, eu acho que a gente tem que focar na história, mas a gente tem que dar uma ajeitada. Pô, é inacreditável que eu fui descobrir ontem a parada da mesa, tá ligado? A gente não tinha dado update na mesa. Cara, eu vou falar meu pensamento. Deixa essa mesa pra lá. Vamos fazendo história. Vamos fazendo história. Quando precisar de alguma coisa... Ah, não dá pra fazer isso porque precisa. Aí a gente faz o que precisa, velho. Senão, é cinco horas pra construir uma mesa que, às vezes... Entendeu? Vai pro pau, então. Empurrar com a barriga. Fazer história. Fazer história, velho. Se não, é três horas fazendo a mesa. O que essa mesa vai dar pra gente? Que vai ajudar na história? Não sabemos. Nossa. É. Não, então. Eu posso ler. Sabemos. Basta ler, ó. Eu vou ler. Ó, por exemplo... Ó, os últimos upgrade lá não dá muita good. Olha aí pra você ver. Eu já fiz. Aquecedor de bancada, tá ligado? Ela já vai dar uma aquecida. Aí, ó. Transportador de itens. Vocês acham que isso aqui não é bom? Permite que a bancada acesse automaticamente os recipientes próximos a ela, tá ligado? Tipo assim, você nem precisa mais ficar procurando aonde tá o item. Assim, que nem o negócio do Power de lá, baú compartilhado. Aí, ó. Bancada reforçada. Não precisa. Ela vai receber 30% menos de dano de quem, tá ligado? Aí tem, ó. Campo de supressão de portal. Ela suprimirá a tempestade de portal. Então, assim, eu acho que pelo menos... Ó, tem o campo temporal metabólico. Fome, sede e continência diminuem uma taxa muito mais lenta. Ó lá. Mas... É. Então, mas tá vendo que não tem nada que vai dar história. Eu queria dois corações de Exu. Dois corações de Exu. Se me arrumar dois corações de Exu, eu tô... Eu não tenho, eu não tenho. Aí, então... Eu nem sei onde pega esse coração de Exu. Pô, mata o Exuzinho, velho. É um bicho. Porque o que eu reparei ontem é meio isso. Tipo assim, ah, vamos focar na história. Vamos focar na história. Mas chega lá, vai precisar do item pra dar upgrade. O item não tá lá, velho. Não, mas você viu o que a gente fez? Precisava o nível 4, a gente voltou. Você fez o nível 4, agora a gente vai, tá ligado? Eu acho que fica legal indo por aí, velho. Ué, por que eu tô lagado? Eu também tô. Tá mal, tá lagado. Peraí, vamos... Acho que... Resetou, resetou. Mas aí, então, é a minha opinião, velho. Se vocês quiserem fazer, a gente faz. A gente caça. Não, eu tô pela história. Eu tô pela história. É porque eu tô fazendo tudo. Dois coraçõezinhos de Exu. A gente fica construindo, aí vai ocupar essas bancadas tudo, já não faz a história hoje. Quando vê, abandonou o jogo e não zerou, tá ligado? Então, eu tô pela história, mas eu preciso... Dois coraçõezinhos de Exu, e aí me convence. O que que é esse Exu? Mas, ó, esses dois coraçõe de Exu vai dar o quê pra gente? Exatamente. Pô, velho, vou explicar de novo, bicho. Não, não, esse daí, fala. Pô, cara, você que talvez não use muita bancada, é mó saco você ter que ficar procurando aonde tá o item, perdido, com toda essa má organização que a gente tem, tá ligado? Aí, você chega lá na bancada, você tem que ficar pegando o item do inventário, tirando o item do inventário, procurando aonde tá o item, tirando daonde tá o item. Se com dois coraçõe de Exu, a bancada vira automatizada, e aí você... Eu faço, não precisa dos Exu, eu faço. Você me pede o item, eu procuro e te dou. Dois coraçõe de Exu. Sem nada, não precisa nem... Eu já fiz a bancada. Mas você prefere fazer isso o jogo inteiro do que pegar dois coraçõe de Exu? Não, beleza, beleza, é isso, tá bom, então vamos no Exu. Mas entendeu o que eu tô falando? Eu tô falando assim, o norte, o nosso norte tem que ser a história do jogo. Tudo bem, tudo bem, eu tô... Isso daí, nós estamos de acordo, velho. Então, dois coraçõe de Exu, me conta na banda do Scooby e vamos. O coraçãozinho de Exu é fácil, velho, é aquele Exuzinho que tá em todo lugar, é aquele cão, tá ligado? É o cão do mal, que tá pelo mapa inteiro. O cara, ele tá lagarto, não tá achando. É, eu resetei, né? E eu acho que tem um coração de Exu na geladeira, tá ligado? Foi. Porque aí, se a gente tiver essa bancada automatizada, a gente bota lá o depósito tudo do ladinho, joga os itens lá e acabou. Chegou na bancada, você constrói o que precisa. Aí, resetou. Beleza, vambora. Vambora, vambora. Um salve pro Gabriel, pro Pedro. Ó. Aí, ó, zerado, zerado. Nada lagado, zerado. Deixa, ó, já vou ver se tem... Ó, tem um coração de Exu na geladeira, velho. Ou seja, coisa boa, coisa fina. É, por exemplo, tamo sem comida, velho. João, Cláudio pegou o ar com você, Betrinho. F. Quem pegou o ar? O João, Cláudio. Por quê? Ele falou, Betrinho quer ruxar o jogo fazendo eco, velho. Não é ruxar fazendo eco, velho. Ele falou isso, mas 95% da galera entende o que eu tô falando, velho. É, a gente tá no meio de uma corrida de Fórmula 1 e um cara tá falando, mano, tem que pôr um adesivo nesse tanque aqui pra ficar da hora o carro, tá ligado? Tipo, mano... É, mas esse adesivo aí... Não é, não é, tá ligado? Vamos ser coerentes, velho. Esse adesivo é, às vezes, é o... Porra, tô fraco, men. Tô fraco, não tô aguentando o bicho. Não, não é, Gal, não é. Tô sem item, men. Tô sem item, men. Tô sem item, men. É, porra, tô sem item. Tem uma coisa que nada a ver com a outra. É, esse é o maior problema. Tô sem item, men. Ué, cadê, ó, cadê a parede de cimento que tava aqui, ó? Os bichos vão entrar, velho. Vai, os bichos vão entrar. Eles quebraram, né? Não. Não, é que eu tô chegando com o carrinho de mão aí. Ah. Não dá pra passar com o cimento. Tô chegando com o carrinho de mão. Mochila militar, o negócio. Nossa, hein, resiste. Vai achar o coração de Exu. Vai achar o coração de Exu. Uh, esse reset do servidor deu um monte de coisa no chão agora de recurso aqui. Cês viram? Tem, tipo, uns vidro dropado. Aí. Tem muita mochila. Ah, é, então. Ah, sabe o que nós precisa fazer? Moleque, vou... Pô, você só bota em cima ali, minha. Não tá muito isso daí? É, aham. Tá. Cara, eu tô falando, velho. Galera, todos os... E nós jogando tudo. Fala, garotinho. Todas as mochilas perdidas vieram parar aqui minha, velho. Aí. Ué. Tá ligado? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Desbubou. Caramba, é todos esses itens, olha lá. Não só mesmo, tem alguém que não pegou aí também. Que loucura, não tem nada, meu, pra você ver aqui. Que loucura. Caramba, tem nada meu também. Nada meu, que loucura. Caramba, inacreditável, velho. Olha lá, todos os itens do BT, que loucura. Caramba. Caramba. Caramba, tenho quase certeza que é isso. Não, com certeza. Não dá nem pra pegar. Essas mochilas não tem meu nome, não. Essas mochilas... Não, mas tem umas brancas aqui, tá ligado? Agora, agora, agora. Cadê o high laser? Cadê o high laser? Já tá na mão, garotinho. Aqui não tem desespero, não, pô. Aqui não tem desespero, não. Aqui só tem... Eficiência. Coração de Exu, garotinho. Se bem que agora o garotinho tá na gude, com os itens tudo dele de novo. Vai lá pegar esse coração logo, Galto. Que sabe o dia também. É brincadeira, velho. Vé, cê tá jogando o jogo, que é o jogo do... É que a gente vai passando, a gente não pega os loots, tipo, dos lugares. A gente parou de pegar os loots do lugar. Olha essa atadura. A atadura tecnológica, que é com eletrônica militar e sucata de Kevlar. A gente não pegou as ataduras militar daquele setor lá. As eletrônicas militar. Tava rolando a atadura militar, moleque? Põe, então. Tem, velho. Tem um monte de coisa. Atadura tecnológica, velho. Nós tá jogando. Galera, você vai ter que jogar fora umas paradas, hein, velho. Não vai nada. Peraí, eu vou organizar. O baú não tá dando, não. Vou organizar. Por isso que eu tô falando, velho. Vamos dividir, ó. Agora tá a noite, BT. Vai caçar o Exu, tá ligado? Aí você vai ficar fazendo a mesma parada que eu. Eu vou tá organizando, você vai tá desorganizando. Ou você vai tá organizando, eu vou tá desorganizando. Que cada um tem um pensamento. Tá, tá, demorou. Corrente. Pô, corrente, não tinha muito mais corrente, velho? Ninguém tá com os correntão aí, nenhum perdido? F, F. Não, não tô. Não tá? Caramba, não está... Nossa, alguém veio e pegou a carne cagada, velho, olha aí, ó. Pelo menos a pessoa vai ter problema. Tem uma comitinha pra dar pra nós, Liminha? Não tem aí na geladeira um bifão? Eu deixei um bife de javali aí. Pô, deu pra nada esse bife de javali, Liminha. Tipo, nada, 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 tá ligado? Cadê o Wagner pra pescar? Pô, estão sempre pescando e nunca tem essa comida, velho. O reset desligou as luzes da... Da base, ó. Tô ligando tudo. Pô, tem um barulho de bicho grande, cês tão ouvindo? Perto da base? Ah, tem um bicho grande perto da base. Pô, não era tão escuro. É... Aí, é tiro, é tiro, é porrada, é bomba. Tira... Eu vou é pescar, velho. Tô... Tô lascado. Alguém viu minha vara aí? Alguém pegou minha vara? Ah, legal. Não. Não? Não me recordo de ter pegado tua vara, não. Certeza? Nossa, tinha um item aqui, nem precisava ter gastado as fitas. Pô, parece que tem uns bichos bem maléficos perto da base, viu? Aí, voltou a energia. Tá aí, teu Exu aí, ó. Faz, faz e partiu. Aonde? Cadê? 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 Tá aí? Tá aí aonde? Onde é o Taí? Aí, atrás de tu, cara. Aonde? Ué, é o Liminha. Não é o Exu, não. Aqui atrás de tu, aqui, ó. Ah, meu garoto! Pega aqui! Aí, tá vendo? Tô falando, foi difícil. Foi difícil? Não foi, porra. Aí, ó. Transportador de item, velho. Obrigado, velho. Obrigado, garotinho. Não pescou, quer comida, quer Exu, quer tudo, mano. Não foi difícil. Brincadeira, minha. Ou agora... Ele é mal criado assim por causa da tua mascotagem, minha. Ou, você gastou... Você ficou numa puta discussão, BT. Você gastou dois minutos, tá ligado? Gastou dois minutos pra fazer... Nem era... Nem era o rolê de negócio de Exu que eu tava na bad fazer, não. Eu tava na... É... É ir pra missão mesmo. Liga magnética. Liga magnética. Tem como? Uma ligazinha magnética? Quatro ligazinhas? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra fazer o reciclador, velho. Fazer o reciclador, velho. Não é pra... Não é... Todas essas coisas que eu tô falando não é pra eu fazer item pra mim, não, pô. Não, cara. Eu só tô perguntando, bicho. Eu tô entrando no carro, quero saber pra onde vai. Mas se for uma ofensa, eu também não pergunto mais. Não, é que você, na verdade, cê tá entrando no carro, cê vai usar o carro, aí a pessoa pede o dinheiro pra rachar o combustível e cê fica perguntando pra onde vai, pô. Tá indo, cê vai pra algum lugar, junto com essa pessoa que tá no carro, pô. Pra onde tanto faz, pra onde vai, velho. Vai precisar do combustível. Na logia não é essa, não, velho. É, sim. Vai precisar do combustível, pô. A gente tá indo com casamento, você tá de terno. Eu e Liminha tamo pelado, cagado e sujo. Chegou na entrada, tu ainda quer que a gente dê o dinheiro pro... Vigia do carro ainda. É, é. É isso que tá acontecendo. Botou aí? Botou a... Precisa de quatro ligas, velho. Tem liga, Liminha? Eu tenho, eu tenho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sei que tem, velho. Alguém tem. Quatro liga magnética. Mas é lá longe isso aqui, pô. Vai ter que ir lá, não. O cara não tá querendo aí, bora. Vai, 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 vai. Senão não faz a história, velho. É, vai, 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 vai. E quando ele fizer a bancada, Liminha... Mas tem aquela Dona Morte lá que precisa do raio esquivo. Vai ter que ir, Liminha, vai ter que ir. Vai ter que ir, vai ter que ir. Vai ter que ir, bora. Vai, 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 vai. Precisa do quê? Precisa de nada, Liminha. Vamos, 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 vamos. Vai tá aquela Dona Morte craudeando lá, pô. Bora, vai, bora. Rapidão, eu e tu que vai dar bom. Onde que é? Não, quatro liga, quatro liga. O Liminha sabe o caminho, quatro liga. Tô indo já. Quem bate não apanha, lembrem disso. Pega a arma de raio-x com o Gal pra gente matar aquele... Não tem não, não tem espaço. Mas essa arma de raio-x não funciona na Dona Morte lá não, Liminha. Não? Não, pô, você tá viajando. Ele jantou? Ó, a arma de raio-x poderoso consegue repelir e suprimir... É. Vamos lá então, vamos junto, vamos junto. Ué. É. Eu fico craudeando essa Dona Morte lá, pô. Então vamos, vamos. Tem que fazer armário, velho. É, eu já busco mais armário, eu já busco mais armário. Tô indo. Leva nóis, Liminha, leva nóis, leva nóis, leva nóis. O armário tá muito mal organizado, velho. Tá vendo? Esse jogo, ele é cruel por causa disso, velho. Porque você entra, aí você fica olhando a falta de organização e aí você quer dar... Vamos, 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 vamos. Liminha, eu vou cair de fome. Tem uma comidinha pra me dar? Uhum. Mano, é tanto item aqui que deixaram jogado, tá ligado? Tá jogado. Caralho, meu irmão, eu acabei de falar sobre esses itens, cara. É tanto item. Não tem espaço pra atirar, bicho. Bora, chatonildo. Ô, aí, pronto. Bora, 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 bora. Olha aí, ele vai verificar ainda, bicho. Pô, tá cheio de comida aqui, velho. Peguei toda a comida que eu tava precisando, remédio. Tô pegando tudo, um monte de arma. Mas remédio tem dono, remédio tem dono. Não, tem dono. Se tivesse dono, não tava no chão, velho. Tô falando aí que tá um monte de item, não tem espaço, não tem... Tá indo lutear, não tem espaço. E vai reclamar? Tá no chão, é bola, eu vou comer. Pô, o gude é essa ali minha, aqui, onde eu tô? Não. Não dá, BT, sai de cima. Não dá. Não dá, não dá. Minha, você ainda vai entender aqui. Ai, não dá, pô. Não dá, sai, pô. Ficou muito pesado, pô. Minha, tu ainda vai aprender ainda. Cadê Bipa? Bipa ali, minha. Bipa ali, minha. Ficou muito pesado. Bora ali, minha. Que conteudinho. Bora, agiliza, velho. Ai. Não vai, pô. Emperrou o carrinho, tô falando. É... Ah, por aqui. Ah, na verdade é por cima, pô. Peraí, 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 peraí. Tô chegando. Tô chegando. Bipa ali, minha. Legal, legal. Vambora. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cadê o raio-x? Cadê o raio-x? Cadê o raio-x? Ah, não. Muito lento, velho. Cadê o raio-x? Pô, eu falei pra me esperar. Cadê o raio-x, meu irmão? Falei pra me esperar. Falei pra me esperar, cara. Cadê o raio-x? Tá aqui. Ai, 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 ai. Já chamei, moleque. Tá caindo raio-x. Dá nele, dá nele, dá nele. Ele não tá... Parece que ele não tá muito... Já caiu. Cagou, cagou a bola. Cagou a bola ali. Ué. Ué. Ué, ele tá batendo, porra. Dá o raio-x nele. Raio-x. 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 Ué. Bate, porra. Tá menando. Aí. Vai. Vai. Não tá mais, não tá mais. Raio-x nele. Eu tô... Eu tô com o raio-x. Aí. Vai, velho. Bate. Bate com a mão, pô. Tá errando todos os tiros. Tá melando, viu, moleque? É. Toma, marreco. Toma, marreco. Não soltei o raio-x. Eu soltei o raio-x em mim. Olha pra mim. Em algum momento eu soltei o raio-x. Matou, 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 matou. Mas ele deu alguma coisa? Ele não deu nada. Ele pegou algum bagre e foi embora, velho. Deu uma bola, não deu? Ele dá a bola, velho. Eu peguei a bola, mas a bola é um negócio que ele caga. Oxe, meu Deus, como vocês são burros, cara. Onde é que vocês estão? O bicho não morreu. Ó, ele tá aqui. Ele tá aqui, ó. Ele simplesmente pegou mais bagre e foi embora com mais bagre. Bate nele então, pô. Ó, ele tá indo embora. Dá pra matar. Ele deve ter muito life. É. Pega a liga ali minha. Pega a liga ali minha. Vamos lá. Procura a liga ali minha. Vamos andar, tio Guedinho. O BT, ele foi pro chiqueirinho do bicho, não foi? Foi. Essa liga fica nesse aqui, ó. É. A liga fica no baú verde, velho. Baú verde, no baú azul. Caixa verde. Todas as caixas... Eu provavelmente deveria ter um restaurante. Caixa verde a gente só tem lá em cima, eu acho. Não, era pra ter aqui, mas... Lá em cima, lá em cima tem. Mas é que a gente já... É, lá em cima tem mais. Lá em cima a gente andou pouco, velho. Essa caixa... O pior é que aqui em cima tá luteado também. Ó, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele me pegou. Ele me pegou. Me botou... Me botou... Me botou pra mamar. Me botou pra mamar. Me botou pra mamar. Caramba, ele foco mais bagre mesmo. Não tem jeito, velho. Ae, liga metálica. Só falta três, então. Pô, e eu tava com o raio-x ligadão e ele... Ele tá ali. Ele se movimenta. Ele se locomove. Ele é... Ele é artiloso. Peguei mais uma. Legal, Liminha. Mais uma em cima. Aproveita e limpa tudo em cima, Liminha. Porque tá zelo aqui, viu? Você joga esse jogo, Liminha. Parabéns, Helium. Pô, a gente... Eu tinha que ir na área militar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Dá raio-x nele. Ó, ó. Raio-x, raio-x. Ó lá. Ele tá parado, ele tá parado. Tem que bater. Eu não... Vai. Aí. Tá, ele bate muito pesado em mim, velho. Pô. Olha, ó. O raio-x não dá nada nele, ó. Me dá raio-x aí, tu bate, pô. Ó lá, ó. Aí, matou, matou. Me salva, me salva. Bt de genote survived. Porra, velho. O cara... Mas morreu? Caramba. O bichão morreu? Caramba. Mano, ele... Ele foi meio que embora, tá ligado? Eu acho que ele fez o que ele queria com quem ele queria e... E deu pista. Nossa, ele tá aqui do meu lado. Me pegou. Quantos nós já tem ele, minha? Eu peguei quatro. Então é isso. Vamos voltar pra base. Tá. Já, já, já... Missão cumprida. Peraí, peraí, peraí. Pingola aí. Deixa eu pegar meus itens. Ah. Fazer o negócio direito. O loot ficou no chão. Esse é o loot do BT. Beleza, a operação, pô. Tô gostando da velocidade, velho. Tô vendo, tô vendo. Tão acontecendo, velho. Mas tá vendo, é muito... Aí, BT, seus itens tá aí. Tem que... Nessa região fica essa dona morte aí, tem que ir bastante gente. Exato. Não tá pegando. É isso. Porque enquanto vocês estavam nesse melocotão, eu já tava pegando. É isso, Liminha. É isso, Liminha. Porque aí um fica nessa, o outro fica na outra. É. E aí quando vê, todo mundo se deu bem, tá ligado? Ó, mas você viu aqui que na base ele troca alguma parada por esse negócio metálico? É uma bola aqui. Eu não entendi. Pô, a gente tá grande, velho. A gente tá grande no negócio, velho. Tamo bem. Confia. Valeu a pena. Esse... Esse cinco minutos investido. Aqui. Tá mediano. Não tem mais espaço pra guardar. Calma, calma. Vai rolar, Liminha. Vai rolar. Ó, bota em qualquer lugar aqui, Liminha. Qualquer... Bota o negócio aqui, ó. Pode botar o negócio aqui, ó. Nesse primeiro baú. Botei aqui no arquivo enorme. É que o arquivo enorme não tá na... Ó, vou tirar a panela aqui, ó. Bota nesse primeiro. Botei. Botei. Fabricado. Beleza. Aí, podemos ir. Agora podemos ir. Agora... O que que você fez? Tudo que a gente precisava, tá ligado? Beleza. Recicladura. Recicladura. É... Ué... Se eu botar... Isso aqui... Peraí. Deixa eu ler o que que é uma recicladura, porque eu nem li. Máquina grande que recica qualquer item nela inserido. Bora lá? Beleza. Vou inserir um item nela. Peraí que eu tenho que... Pegar esses itens aqui na frente. Peraí. Onde que insere? Apacotar. 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 Aqui é pra abrir. Caramba, que good, velho. Aquele meu item das antigos caiu lá embaixo. Quando reiniciou, o server voltou pra cá. Isso é massa, velho. Se a gente soubesse antes, hein? Não é só dropar no buraco, não, velho. Imagina quantos reset já nós não teria dado, tá ligado? Tá vendo, Liminha? O negócio tá ficando chato, velho. Ó, eu tô pronto assim que o BT estiver pronto. Quero vergalhão. Tem que fazer um negócio aqui com vergalhão. E caneta, cadê? Quem joga na mão aí? Aqui... Tcharam, não. Esse é o brutal. Tcharam, não. Tcharam... Deixa eu reformar essa pistola aqui Tá vendo, Lerminha, essa máquina de reciclagem? Foi God ou não foi? É, filhinha Tô reciclando é tudo É, então, mas só não recicla item que é item pra elemento, tá ligado? Acredito que você sabe o que eu tô falando Tipo assim, não vai reciclar um teclado, um telefone É isso, velho Essa recicladura, velho, é bom É... PT, passa longe dessa recicladura, por exemplo Com toda humildade Cara, se eu reciclo errado, se eu não faço certo Porque você não me deu a oportunidade de aprender, velho Ficou com os item fazendo só tudo Aí você fez uma leitura correta mesmo Aqui Carbono refinado, F, velho Ah, tá vendo? Cadê esse carboninho, Lerminha? Tem alguma coisa que troca por ele, não tem? Pra fazer minha flecha eu preciso dele, velho Aquela parada que o bicho da sombra caga lá Ele devolve... Ele devolve liga magnética aqui Dá pra trocar, ó Quem pegou os negócios Mas não vai usar pra liberar o teclado lá? Vai, vai usar, velho Toma cuidado, toma cuidado Não, se precisar tem isso Porra, velho Eu preciso desse negócio Lá no terceiro andar em mim Um carboninho Vamos pegar? Não, eu vou na boa Eu vou na boa Vou com o de pistola Tem bastante munição Cara, eu peguei dois na última vez Eu não sei pra onde que foi Tinha dois Opa, sucata de prata troca Posso trocar essa sucata de prata? Por cabrano? Pode É É bem ali, ó No ferreiro Já volto Nossa, o ferreiro é lá do outro lado, pô Calma aí É só pegar o 3inho É verdade Eu não sei O negócio tá começando a dar liga aqui rapidamente, velho. Pô, evolução fora do normal, velho. Pô, mas tinha um trem que dava na frente do ferreiro, que eu lembro mesmo. É esse aqui, mas é porque não é no ferreiro, moleque, bota fé. É no terceiro andar que tem negócio que troca. Ué, como você sabe? Porque lá onde tinha o... Lembra um lugar que tinha o laboratório? Que tinha uns lugarzinhos que você quebrava um PCzinho como se fosse um frigobar que tinha um... Carbão ressenado dentro. Ah, mas isso é no laboratório, não é aí, no ferreiro. É, então, isso que eu tô falando, não é aqui. Eu confundi e lá também tem um negócio de trocar prata, velho. Agora, como é que eu chego lá no terceiro andar, Emia? É o nível 3, é isso? Eu acho que é, é nível 3. É ali pela... pela direita, pô. Pela direitola? Aquela lá que é onde você cagou, não foi? Ah, é lá? É, pô. Não, pô, acho que é o terceiro andar daqui, pô. Foi bem no começo do jogo. Quer ver, ó? Ah, então você tem que pegar o elevador do segundo andar, pô. É isso, é isso. Aí tu leu. Pô, a gente tem capacitor, Emia? Tem, tem dois naquele baú lá de dentro. Sabe aquele bichinho que escapou da fábrica e... da mão do cara? Que ficava na mão do cara? Hum. Se mata ele da capacitor. Lá no... A mão do cara? Aquele bichinho que a gente viu a cutscene, que ele saiu correndo da sala. Ah. Não lembro não. Ué. Beleza, ó. Aqui livramos tudo, velho. Eu tô pronto pra game, pra ajudar. O que você precisa de mim, BT? Eu sou o seu ajudante, velho. Eu sou o seu... O seu fiel ajudante. Mano, aqui, rapidinho. Já cheguei aqui a 60, deixei o andar. Eu tô no laboratório. Mas será que dá respawn esses negocinhos? Sim. Pô, se vocês verem armário de arma, tenta atirar pra botar aqui na base, pra gente ter mais espaço, velho. Vamos fritar esses dois célebres. Ué, cadê a panela aí? Botei, botei, botei ele minha. É, a aplicação, sem dúvida, é cheia de sabedoria. Ué, causará enjôo e vômito. Peraí. É. Eu acho que é pra comer. Eu não me sinto tão bem. Limeia, eu não tô passando bem, Limeia. Que isso? Não, vomitou na comida. Melou o chão, tudo aqui, pô. Eu não tô me sentindo bem, Limeia. O que que você comeu aí, ó? Comeu cru, certeza. Eu não tô me sentindo bem, Limeia. Eu não tô me sentindo bem, Limeia. Caramba. Vamos no banheiro. Tem alguma coisa que a gente pode te ajudar, garotinho? Moleque, não, não. Chegando aqui. Tô aqui na boca. Beleza. Eu tô pronto aí. Quando vocês quiserem ir pro pau, eu vou. Que? Uma tela de LCD. Placa de circuito. Opa, physics lab. Acho que é aqui. Acho que eu achei. Calma. Nossa. Nossa, peraí. Reste eletrônico, F. Nossa, acho que eu fico desse dedo, mas... Ô, Limeia, você tem um resto eletrônico? Um restozinho eletrônico? Hum. Restozinho de eletrônico, Limeia? Nada, nada, nada. Nada, nada. Zerado. Nada. Zerado. Zerado. Já foi todos do baú aí? Já. Reste eletrônico. Só falta um restozinho eletrônico. Onde será que vai... Será que deu respawn nos computadores? Deu. Alguns deu. Reste eletrônico tá no... Tá onde? Essa eletrônica é dentro dos computadores? É. Tem uns aqui, eu pego aqui. Pensei de quantos. Ah, uns... Uns doze. Beleza. O teclado também dropa ou só o PC? Eu acho que tudo, tudo, tudo. PC, teclado, quebra. O que tiver pra quebrar, mete a mão. Olha a peça de apesatadura tecnológica. Não fiz nada, não fiz, Lime. Tô focando pra base. Tudo que eu pego é em prol do proletariado, Lime. Pega aí, essa aí cura qualquer. Mas eu acho que essa aí guarda se for grave, viu? É? É. Se for grave, guarda. Senão... Usa normal se não for grave. Usa normal se não for grave. Ixi, vai, vai dar power down. É, moleque, aqui eu desisti, viu, velho? Voltando pra base. Ué. Não é aqui o lugar que troca, velho. Eu me... Sei lá. Você citou? Pô, eu pisei nesse bagulho. Sumiu todos os meus panos. É, porque ele foi pra algum lugar, Lime. Mas só vai pra esses aqui, né? É, só vai pra esse. Tá em algum desses. Tem muito pano, Lime. Tem muito pano, Lime. Tem muito pano. Ó. Tem pano. Ó, peguei cinco peças de leitura. Ó, nesse último... No inventário aqui, Lime. Tô colocando tudo que é pano ali, ó. É pano até... Ó, ó, ó. Tá ruim? Tá ruim? O que que... O que que a gente pode te ajudar, garotinho? Neste momento. Moleque. Moleque, eu tô pegando a tua parada que você pediu lá dos computadores. E, ao mesmo tempo, procurando onde é o... Precisa muito ir ao banheiro. Precisa muito ir ao banheiro. Hum, é fim de papo. É fim de papo. Acabou a luz. Ah, a noite, se pá, é o melhor horário pra... Pra sair mesmo, não é? Eu tô viajando. Ah, porque, tipo assim, é um momento que a gente não... Não vai conseguir fazer nada por causa da falta de eletricidade. Tá ligado? Tô descendo aí pra gente se encontrar, hein. Eu poderia, certamente, usar um bebê. Ué. Cadê o... Cadê o armário de mim aqui? Acho que você pegou. Aí. Botar ele no... No raio aqui, ele me... Aí, tamo muito pronto, rapaziada. Muito pronto. Peguei resto eletrônico. Esse bicho aqui dá seis, pô. Olha ele, minha. Que bicho? O... O robôzão. Aí, é isso. E tem também, velho. Aí, ó. Você matou o robôzão que tá aqui do lado ou ainda tem mais robôzão aqui do lado? Matei, matei, matei o robôzão. Tá. Deixei no barulho. Legal. Então, só acender a luz e nós arpa. Eu quero botar uma parada na tua mão, garotinho. Ó, primeira coisa, garotinho, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó. Sua espingarda e suas balas. No começo de conversa. Então, mas eu acho que essa daqui eu não consigo, velho. Quer ver? Ué. Ó, tem uma marreta ali que deixaram carregando. Depois vão reclamar que sumiu. Sou eu, sou eu. É minha, é minha, é minha. É aí, é aí. Boa. Aí você mandou chumbo grosso. Se alguém tiver chumbo grosso aí, fortalece. Tô com muita arma agora, moleque. Deixa eu dar só uma cochileta aqui que eu fico zerado. Meu Deus, olha o que cheio de coisas. Caramba, é muito loot que o BT tinha perdido, ele mesmo. É muito loot, velho. Com todo o respeito. Voltou a energia ou não? Não. Quando, eu acho que quando coisa, vai aí. Ô, Gal. Oi. Você tá com o teu, né, o teclado nível 1 aí? Não, porque você vai dando upgrade nele. Mas, olha, então você consegue usar o 4 no 1. Como assim o 4 no 1? Tipo, se tiver um... Você consegue usar um lugar nível 3, se você tiver o 4, você abre com ele. Não entendi. Ele abre o nível a menos dele. Ah, lá, abre, abre. Se eu tiver o 4, ele abre o 3, não o contrário. É, você abre aqui. Ó, pra mim, tem um lugar aqui que a gente não abriu, ó. Aqui na frente da base. Vamos abrir, vamos abrir. Ó, vou indo aí. BT. Você. Tá pronto, garotinho. Tô, 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 tô bem. Deixei a tamarreta aqui no chão. Vou pegar a agude que nós vai dar pra ele, velho. Ó, aqui, ó. Dá pra entrar aqui e a gente vai ficar rico, pô. Ó, olha isso. Caramba, esse é o melhor item do jogo, velho. Olha a agude que nós vai dar no garotinho. Caramba, velho. Reformar aqui, ela. Garotinho, se liga isso aqui, ó. Fala tu. Olha pra mim. Meu padrinho. Calma aí, tô olhando. Vou olhar agora. Olha aí, ele bateu. Tá vendo? Ah, pode ver. Pistola, raio, laser, né? Pistola, raio, laser. E, ó, tá aí, é sua, velho. Você recarrega, não vai precisar mais de bala. Não precisa ficar mais gastando, ó. Só pistola, raio, laser. Precisou de quatro itens daquele preto que o bicho cagou. Fiz tudo que... Fala aí agora. Olha lá. Vai mais. Ele vai reclamar. Ele vai dar um jeito de reclamar. Aí, ó, bora, bora. Vai dar um jeito de reclamar. E aí, a gente vai poder matar ele rapidão. Esse aqui mata ele, tá ligado? Você não vai reclamar do item? Nem da atitude? Sério mesmo, velho. Bora, bora, bora fazer a história? Bora, bora, bora. Olha que eu não vou reclamar, cara. Tô na good, velho. Cara, tá carregadinha? Carregou ela no máximo? Tá, tá, tá no jeito. Tá. Descansou? Tão comido? Tão cagado? Tão bebido? Caguei, fiz tudo. Tá tudo na good, velho. Então... Bora. Vem aqui, ó, Galo. Tem um lugar pra abrir. Peraí. Acho que a gente vai ficar rico. Pimbola aí. Pimbola ele, minha. É aqui na frente. Um lugar pra abrir é só pra... Tô aqui no meio. Cadê? Esse aí, ó. Essa salinha aí segurando. Dá pra abrir aqui pela direita. Nossa. Aqui, ó. Vê. Se eu precisar de uma comidinha, vocês me dão? Tá cheio ali dentro, velho. Caramba, tá cheio de comida. Abre aqui, velho. Nossa. Era classe 1. Nossa. Nossa. Ué. Essa ponta não se mexe. Ué. 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 Olha o bonequinho da defesa gate. Ah, não tinha nada aqui. Ah, não. Aqui abre, não. Nossa, Liminha. Pô, alguém tem que ter a força pra quem é pra chutar isso aqui, velho. Troladaço, velho. Troladaço. Pô, não é possível que a gente tem tudo e não vai conseguir arrombar, tá ligado? Nossa, Liminha achou que nós ia pegar todo aquele estoque do cara. Ó, dá pra pegar. Ó, ó, ó a marotagem. Boa, Lima. Begou? Ó a marotagem por cima. Pera, deixa. Pera, pega a calaca, James. Você pegou? Eu tô pegando por cima aqui, ó. Peguei as de cima, deu pra pegar aqui. Ué, deve ter alguma coisa que arromba esse tipo de porta, tá ligado? Porta trancada. Pé de cabra, será? Moleque, pé de cabra. Tem cara que... Pega o pé de cabra lagal. Eu vou pegar três latas, dessas, mais quatro. Caramba, velho. Vamos... Eu peguei por cima. Vamos roubar esse cara, velho. Vamos roubar esse cara. A gente tem que fazer isso, velho. Pera aí, tinha um pé de cabra em algum lugar aqui. Nossa, tem bala de nove milímetros, pistola. Ó, tem três pistolas. Ih, tem um pinico. Ele usa o baldinho em liminho, ó lá. Pra ele fazer a necessidade dele. Pé de cabra 2.0, velho. Pé de cabra 2.0. Não é possível. Pô, não é possível. Deixa o homem trabalhar. Cara, ó, vou dropar, vou dropar. Não tá... Não tá... Só, ó, pé de cabra tá ali no chão. Tem que apertar E aí, sei lá. Tacar fogo pra ver se ele sai daí de dentro, pô. É mesmo. Aí, às vezes ele sai, abre a porta. Ué, ué. Água. Pô, ó. Só pegar uma face. Caramba, ele não... Ele não titubeou, né? Não deixou o posto dele, velho. Ele não deixa o posto dele, velho. É isso aí mesmo. Caramba. Mano, existe um jeito de beitar o bicho. A gente só tem que descobrir como, pensar como, velho. Tá bom, vamos seguir. Vamos seguir, depois nós... Seguiu, seguiu. O que que a gente tem que fazer? Vamos lá, abrir lá o teclado 4 lá do bicho. Cadê o Galo? Temos, temos o teclado 4. Tô... Bipolô, bipolô. Beleza. Caramba, aí, ó. Tá vendo? Agora tem uma pistolinha de laser recarregável. Agora não está... Não está legal, velho. Ué, pra cá? Não era pra cá. Um salve aí, ó. Tamo junto lá. Que cheira o defunto, o Faog, o Mano Liso. Tem aquela paradinha lá pra quebrar a gosma? A bola preta lá do bicho? Não. Que... Que o teclado lá em cima tá gosmado. Precisa da bola preta lá do... Eu tenho... Uma bola preta, a essência noturna. Eu tenho uma. Que sobrou da pistola. É, que tamo chegando grande, velho. Na verdade, é isso. Tá vendo? Um upgradezinho, BT. É mesmo? Aqui? Acho que é mais pra frente aqui, ó. Você nem... Não tem... Olha ele, olha ele. Aí. Vamos matar ele agora? É laser nele, é laser nele, ó. Eu já tô com a de raio laser. Olha vocês. Ué. Vocês entraram aqui, ó. Vocês estão lá no lugar errado, pô. Ué. Queria matar ele, velho. Ué. Liminha, leva a nós, velho. Você que... Vamos subir aí. Leva a nós, Liminha, leva a nós. Leva a nós, Liminha. Ele vai vir aqui. Ele sempre vem quando a gente acessa aqui, ó. Bora. Ninguém, ninguém tira... Ninguém larga a mão de ninguém aqui, hein. Tá. Ó aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, velho. Isso aqui é aqueles negócios, ó. Reféis, ó. É verdade, peraí. Reféis, vai ficar dando no cooldown. Isso é coisa boa, velho. E dá PC aqui, ó. Caramba. Ó, laser, é mato, velho. Mochila de segurança. É, ó, deixa eu coisar. Requer destruição de uma notisfera. Ué. O que é notisfera? Acho que tem que fazer isso aí. Teve uma hora que... Ué, Liminha. Olha o carbono que eu queria. Como que a gente quebrou a outra lá de cima? Eu não sei, velho. Será que tem que vir chamar ele aqui? Lembra que a gente chamou... Cadê vocês? Me atacou. Então. Chama ele aqui, BT. É, é. Foi assim, né, da última vez. Foi, foi. Nossa, eu tava quebrando ali, viajando. Peraí que eu fui levado pro... Cadê esse bicho? Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. Isso, isso, isso. Leva ele, leva ele, Liminha. E agora? Na teoria, ele quebra isso aqui, né? Toma, toma. Ah, ah, ah. Ah, ele pegou. Ué. Ué. Cadê tu, Liminha? Nossa, ele leva pra um lugar interessante aqui. Será que a gente tá fazendo... Requer a destruição de uma noite... Mano, é, é... A gente tem que matar ele, velho. A gente tem que matar ele. É pau... É pau nele. Mike, eu dei um tiro de laser nele, ele dissolveu. Só que, tipo, ele correu de mim, tá ligado? Então... Eu dei um tiro de laser nele. É pau nele. Aqui, olha, ele tá aqui, ele tá aqui. É pau nele, pau nele. Pronto. Aí, ó. Aí, aí. Olha as bolinhas. Amarela. Vai, Vinha. Vamos aqui, ó. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Aí, aqui, 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 atrás. Atrás, BT. Aí, ó. Essa bolinha. Será que não pega com um potinho, não? Opa. Vai quebrando, vai quebrando. Vamos quebrar tudo enquanto ele me achega. Eu vou procurando ele.